Dentro do forno, o famoso forno de São Tiago, né? O que a gente trata como forno é essa casa toda feita de madeira, de palha, de material artesanal e o forno, forno de barro, que é aceso todos os finais de semana, tá aqui ao fundo, ó. Dali sai uma biscoitada deliciosa, Juliana, que daqui a pouquinho eu vou experimentar. Mas a gente vai seguir aqui com as nossas atrações desta quinta-feira, na abertura da vigésima segunda edição da Festa do Café com Biscoito e São Tiago. Pra continuar falando da cidade, eu tenho uma convidada mais que especial. Quero chamar aqui a professora, escritora, posso dizer também que Tandeira Maria Ilza, pode vir pra cá, minha linda, pra poder conversar comigo. Bom dia pra você. Já fala pro nosso telespectador um pouquinho da sua história, como é que você começou a escrever e também a gostar de escrever sobre biscoito e sobre São Tiago. É um prazer estar aqui. Eu participo dessa festa desde 1999, onde eu dei o início na literatura com supostos biscoitos falantes. Biscoito estes que, como nós, brincam, cantam, sonham e participam. E de lá pra cá, eu venho participando com muita alegria em escolas, eventos, porque eu venho de uma família tradicional. Nós somos quitandeiros e com muita arte. E aí a gente contribui com experiência e responsabilidade essa cultura que jamais pode morrer. Com certeza. E a Ilza tá aqui em mãos com um dos filhos mais caçulas dela, que é um livro que ela fez, que tem ali, reúne vários contos, versos, que retratam por meio da literatura a história de São Tiago e dos biscoitos. Eu vou pedir a Ilza aqui pra ler um trechinho desse livro. Quem conhece personagens de biscoitos literários falantes e interessantes? Quem conhece essa maravilha e a oralidade lá dos anos atrás? Quem conhece a história das antigas fazendas, sinhas donas, sinhas moças? E hoje, o delicioso café com biscoito, a hospitalidade do povo santiaguense, é a tradição que desperta, trazendo o rastro dos bandeirantes. E com eles, os caminhos de São Tiago, descobrindo novas inspirações com muita receptividade. Certo. Muito obrigado, minha linda. Lindas palavras que homenageiam a cidade. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Parabéns pelo seu trabalho, viu?